Eu comprei aquela M200 no dia 15 de janeiro de 2021, ela tá fazendo 3 meses E essa é uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo agora Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que é importante você saber Antes de comprar uma câmera pra fazer vlog, antes de comprar uma câmera tipo DSLR Que é essa que eu tô usando agora, essa aqui é a T5i, é uma câmera DSLR Eu tenho uma outra câmera ali que é uma DSLR mirrorless É uma DSLR sem espelho, tá? Vocês só precisam saber isso, aquela que tá ali é a M6 E essa que tá aqui atrás é a M200, é uma câmera mirrorless M200 Então vamos lá, primeiro lance, câmera DSLR com espelho Câmeras DSLR sem espelho Uma coisa que é interessante você saber é que essas câmeras DSLR e as mirrorless, elas trocam de lente Você pode depois comprar uma outra lente Mas a lente que vem nela já dá pra fazer muita coisa Eu gravei muito vlog, eu gravei muito vídeo pro YouTube usando a lente do kit Tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim! Craquete! Ah não, para, eu me arrependi, eu me arrependi Eu não quero mais, eu não quero! O que vai fazer o seu fundo ficar lindo e desfocado igual um cinema não é a câmera É a lente Por exemplo, a lente que eu uso no canal Márcio Guerra Canto Essa é a famosa 50mm 1.8 Ela está em 2.8 Eu nem estou usando toda a capacidade de desfocar o fundo que ela tem Agora, não se engane Essa lente, ela precisa ficar longe de você E muito longe do fundo pra ficar desfocado Se você pretende usar essa lente pra fazer vlog E você não tem um quarto grande E não tem muito espaço entre você, a câmera e a parede Não compra essa lente Em um outro vídeo a gente pode falar só de câmera, enquadramento, fundo desfocado O triângulo da fotografia Uma série de outras coisas mais técnicas Mas aqui eu quero deixar registrado pra vocês Pra facilitar a vida Coisas simples que talvez você não perceba Porque você nunca teve uma câmera dessa Mas você precisa saber antes de comprar Quem tem uma câmera como essa aqui, T5i Sabe como facilita a vida? Quando você tem o cartão de memória num lugar E a bateria em outro lugar Agora, você imagina que você está com a sua câmera no tripé E toda vez que você quer tirar o cartão de memória Você tem que vir aqui, tirar essa rosca Tirar essa cabeça daqui Rodar isso aqui Olha a trabalheira Tira Aí você abre aqui pro cartão de memória Que tem a bateria e o cartão de memória dentro Pois é E a câmera M200 não é assim Ela tem a porta da bateria separada da porta da memória Do cartão de memória E isso facilita demais a nossa vida Se você vai fazer vlog daquele tipo vlog de rua Vlog de mão Você precisa de uma câmera leve Você não pode ter uma câmera que é muito pesada Porque você não vai aguentar segurar aquilo muito tempo Essa aqui é bem pesada e a gente tem que pensar nisso Com uma lente como essa Uma lente 15-45 Bem levinha A lente também é bem levinha A câmera também é bem levinha Pra fazer vlog ela é muito boa A única limitação que eu acho que ela tem É o fato de não ter uma porta pra você ligar um microfone externo Vamos fazer lá fora agora Aquele tradicional teste de vlog Com luz Luz natural Luz do sol E vamos ver como é que ela se sai Com barulho e com vento se tiver Daqui a pouco queremos ver E ligar pra não ir Opa Vou fazer hoje Opa Vamos ver como é que ela se sai Aqui fora Como se eu estivesse fazendo vlog Aquele vlog andando né Aqui fora tá friozinho Bem friozinho Hoje tá molhada a grama Ainda está molhada Então aqui é o ISO 100 Eu tenho que aumentar o 1 barra Tá 1 barra 320 1 barra 640 Talvez fique muito dura essa imagem Mas é bom saber Que dá pra regular ela Em tempo real Enquanto você tá gravando Isso é bom O sol tá bem aqui São 9 e meia Por aí 9 e meia da manhã É só regular aqui ó 1 barra 200 F11 ISO 100 Pode tá um pouquinho escuro ainda Vou baixar um pouco Nesse caso eu deixo no 11 F11 E baixo um pouco aqui Pra 125 Que é o que eu costumo usar A velocidade E aí fica assim Se você pretende fazer vlog Segurando a câmera Compre uma câmera leve Se você pretende fazer vlog parado Compre uma câmera Que te possibilita Não precisar usar A bateria da câmera E isso Essas três câmeras tem Inclusive as três agora Nesse momento Estão ligadas Na tomada Elas não estão usando a bateria Eu posso falar aqui Por horas e horas e horas Que a bateria não vai acabar Porque ela está ligada Direto na tomada Existe um adaptador Que você liga direto Na tomada E grava direto Sem se preocupar com a bateria E para vlog parado E para vlog de mão Então a câmera mirrorless A câmera sem espelho E principalmente A câmera M200 Ela das três que eu tenho aqui Para mim Ela é a melhor Não vamos dizer que é uma câmera perfeita Mas é uma câmera quase que perfeita Para fazer vlog Para fazer live E com um bom preço Eu ainda não usei para fazer streaming Mas eu estou usando nesse momento A Canon M200 Com uma lente 24mm 2.8 Uma lente que eu já tinha Estou usando nela E estou gravando Pelo cabo USB Direto no meu computador A Canon criou Um software Que a gente pode ligar Algumas câmeras Não são todas A gente pode ligar Algumas câmeras Pelo cabo USB Direto no computador E o computador Reconhecer a câmera Como se fosse Uma webcam E é isso que eu estou fazendo Com a Canon M200 Agora Gostei Eu não vou usar para vlog Quer dizer Eu acho que eu não vou usar para vlog Eu vou usar ela mais para fazer streaming Para fazer live Foi para isso que eu comprei ela E foi por isso que eu comprei ela E não comprei A M50 M50 Mark II MK2 Eu não comprei Porque ela custa Acho que 300 dólares a mais E essa tem praticamente Todos os recursos Que eu preciso Para fazer live Então a M50 E a M50 Também serviria para fazer vlog Mas com uma grande diferença Essa câmera Não tem Um lugar para você Encaixar O microfone Ela nem tem a porta Nem tem o plug Para você encaixar o microfone E nem tem um lugar Para você prender o microfone em cima Essa lente aqui Ela é da linha EFM São as lentes que encaixam Nesse tipo de câmera Tá Essa câmera Te possibilita usar Um adaptador aqui E encaixar Qualquer outra lente Canon Que você tenha As lentes Canon EFS Que são para essas câmeras DSLR Cropadas E as lentes EF Que são para câmeras Full frame Esse aqui é Dessa empresa Viltrox Você pode comprar Esse pequeno adaptador Separado Colocar esse adaptador Na sua Mirrorless E nesse adaptador Você encaixa Lente full frame Pontinho vermelho E lente cropada Esse quadradinho branco Essa lente aqui 2880 Ela é full frame Ela também encaixa aqui O que eu acho legal Da mirrorless É que você pode usar Todas as lentes Que você já tem Se você só usa Canon Claro Que nem eu Você pode usar As lentes DSLR Full frame DSLR cropada Todas elas vão encaixar aqui E aí Ficou com alguma dúvida? Gostou da câmera? Gostou do que eu mostrei aqui Para vocês? Deixa aí embaixo Seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!